Nós estamos chegando aqui numa residência, aqui na Nilson Veloso, vou ter que ver aqui, Nilson Veloso 2, essa rua que desce aqui é a rua Flor de Locos. E aqui na frente, um garotinho de nome Luiz Felipe, ele quer realizar um sonho, ele quer conhecer os homens de preto, os policiais do CPE. Então nós estamos chegando aqui na casa do Luiz Felipe, o endereço está certo, mostra o endereço aqui, Onofre, mas o Onofre está difícil, desce do carro, isso, ali o endereço, olha o endereço, isso, Onofre desceu do carro, Onofre quer mandar um abraço para o Jota Júnior, Major Jota Júnior, está indo embora, viu Onofre? Rua Flor de Locos, quadra 10, é aqui mesmo, nós vamos saber então do, lógico né, cinto, nós vamos saber do Luiz Felipe, vamos bater aqui na casa. Ele mandou para nós, através do telefone 9208-7493, ele mandou para nós, querendo, conhecer o pessoal. Ah, mas não tem, não tem, eu estou batendo com a chave que não tem, é campainha, ô desgrita, Oi, estou brigando com o meu cinegrafista aqui, tudo bem? Tudo bem. O Luiz Felipe está aí? Está sim. É? Então vamos conhecer o Luiz Felipe, vem cá, vamos conhecer o Luiz Felipe, é esse aí? Sim. Ah, então está aqui ó, oi Luiz Felipe, tudo bem? Tudo. É, foi você que mandou uma mensagem para mim? Sim. O que é que você quer, meu querido? Quero conhecer as polícias. Polícia. Você quer conhecer os homens de preto, a CPE? É. É. Você quer andar na viatura? Sim. Você vai fazer aniversário que dia? Dia 29 de março. 29 de março, então está perto agora, sexta-feira. É. Hã? É. E você quer ganhar isso, presente? Sim. Você quer só conhecer ou você quer dar uma volta na barca? Dar uma volta. Você quer andar na barca? Sim. Mostra aí a barca aí, como é que ela é. Isso, olha aí. O direito está mostrando a barca aí. Você quer andar atrás? É. Ah, para melhorar, atrás andam os bandidos aí. Não, na frente. Ah, não. Não, você quer andar na frente? É. Mas se quiser, nós andamos atrás também. É. É. Você quer conhecer eles? Sim. Tá bom. Presente de aniversário? É. Olha, eu vou tentar um contato com eles. Tá bom? Tá. Chega aqui, mãe. Como é que você chama? Gislaine. Gislaine. Você autoriza ele, se a gente conseguir? Autoriza. Por que esse moleque, por que você tem espírito que andar de isso? O menino, desde os quatro anos, ele é invocado com a polícia. É? Isso. Ele vê, ele fica doidinho querendo, quer abraçar, se deixar, quer abraçar, quer. Desde os quatro anos de idade, ele é invocado. Polícia livre, você quer ser polícia? Sim. Ah, eu já imaginava. Ele disse que vai ser polícia. É? É. Você vai ser polícia pra quê? Pra prender os bandidos. Isso, rapaz. Tirar esses bandidos de circulação, né? É. Tá certo. Olha, então, tá aí, nós vamos tentar. Viu, mãe? Nós não temos ainda a resposta. Tudo bem. Nós vamos levar essa matéria até o pessoal do CPE, pra ver se a gente consegue realizar o sonho do Luiz Felipe. Tudo bem. Não vamos prometer nada. Nós prometemos vir aqui, fazer a entrevista com você, tá, Luiz Felipe? Eu não sei se eu vou conseguir. Sinceramente, tô sendo sincero com você. Se eu tivesse conseguido, eu ia falar, ó, sexta-feira eu tô aqui. Então, eu não consegui ainda. Tá. Tá? Vou sensibilizar, vou levar a sua entrevista. Viu, mãe? Conversa com ele direitinho. Tá. Porque a gente não sabe se vai conseguir. Tudo bem. Mas aguarda.